Tudo bem? Por trás. Talvez eu possamos aqui para você ficar alguma carga de perninho para isso. Olha, a minha máquina está alta, ela fica difícil na máquina. E aí eu venho com a minha mão aqui, abaixo do braço. Certo? Com a minha mão aqui eu vou segurar a sua mão. Tudo bem? Então, eu resolvi posto mais uma vez no mesmo engenho. Ele vai ficar em trás. Eu vou apoiar aqui. E meu braço aqui. Tá vendo? E aí o que é que eu vou fazer? Uma aproximação e uma rotação para o outro lado. Vou fazer esse momento que eu fiz. Certo? E aí eu clico na esquerda na frente. Respira. 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 해�mark. Em todas os passos 7 vindos. Essa síntese é que eu enfio isso. Tem algumas pessoas aлейBLAS que eu acho que se eu quiser ficar lá dentro. Nesta manobra, além de eu pegar um grande estilas, alguma discussão pode manipular também T1C7. T7C1. T1 que está próximo Lembra que eu falei ultimamente, já falei na me engerada. O pulmão eu vou ter acima dele, então eu tenho que recobrir no pulmão a pleura E a pleura tem 3 ligamentos que vão lá para cima, que vão se fixar justamente na primeira estela e C7T1 A região que geralmente, por conta da mobilidade, vou poder ter C7T1 bem freminente, com um vento bem imóvel Ou bloquear também, uma região que normalmente presta a estrutura aqui para o paciente Embarca na operação, uma vez ou outra, vai precisar trazer uma normalidade para cá Ou, finalmente, a liberdade de operação você pode acompanhar também, você vai poder respirar Quando saltar você vem com o seu dedo e desce ela, você pode fazer isso também Obrigado